Por que as ações da Klabin estão caindo? Nós vamos entender se isso realmente é um risco aqui de novas e constantes quedas à frente ou se de repente é uma oportunidade. Para isso vamos ter que recorrer ao cenário macro e também ao que tem aqui de esperar para a empresa. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino. Então vamos falar aqui um pouco do macro, mas antes vamos relembrar que em 2022 a empresa encerra o ano com praticamente aqui meio a meio celulose e papel embalagem no EBITDA que é a principal coisa que a gente tem que olhar. Então meio a meio ali papel embalagem, mas nós temos aqui no trimestre inclusive celulose superando papéis embalagem no EBITDA. Então a gente entende que celulose ainda é muito relevante para a empresa. Isso tende a mudar, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas isso não tira a visão do mercado de curto prazo. O mercado sempre olha o longo prazo também, mas ele tende a olhar com mais peso o curto prazo e o médio prazo. Então quanto mais longe menos ele olha. Ele olha tudo, porém sempre muito mais o curto prazo. E nós gostamos de olhar mais o longo prazo. A gente não ignora o curto exatamente para não comprar caro. Então é isso aí que a gente tem que fazer. Então o que aconteceu? Vamos relembrar então a celulose em 2022. Aconteceu tudo, aconteceu a pandemia. Então tivemos gargalos logísticos. Isso aqui atrapalha muito a questão dos preços. Tivemos altos custos de insumos, isso aqui também atrapalha o custo dos preços. E nós tivemos também paradas inesperadas de produtores culminando em níveis mais baixos do estoque globais. Essas paradas com certeza é o pior de tudo. Tivemos lockdown, paradas e aí eleva-se o preço da celulose. Isso tudo no mercado que vem demandando cada vez mais. Então isso aqui impactou severamente os preços da celulose. E para 2023 o que a gente espera é uma China mais estável, uma China sem a pandemia atrapalhando muito. Então isso aqui vai fazer as produções voltarem a níveis normais. Esse é o ponto um. Então a produção vai voltar ao nível normal. Não vamos ter problema de logística provavelmente. O outro lado é que como a China que existem menos temores de contágio, que a China está ficando sob controle, isso é bom. Por quê? Porque a demanda vai continuar crescendo, vai manter forte. Então a demanda ok, porém a produção subindo. Então isso aqui já está em desnível com o que aconteceu em 2022, já que a produção tinha sido mais impactada do que a demanda. Então a demanda crescente por celulose vai continuar acontecendo com a China indo bem, legal, só que ela vai ser encoberta com a maior oferta de celulose, pelo que eu acabei de falar. E também não é só isso, não é só a volta das fábricas. Nós temos a questão de uma série, 1,2 milhão de toneladas vai voltar aqui que parou em 2022 a produção praticamente e aí em 2023 nós termos novas ofertas para o mercado. A demanda crescente pode ser encoberta por um crescimento de 3,2 milhões de toneladas no lado da nova oferta. Além dessa volta da produção, temos novas ofertas, novas fábricas, investimento que a China fez para suprir aí a sua demanda com folga. Para eles é até algo interessante aí. Então, eu sempre gosto de usar aqui o slide da Braskem, que funciona mais ou menos parecido também em outros setores. Até no energético existe, só que tem umas diferencinhas e na celulose também tem bastante coisas iguais. Nós temos aqui a oferta crescendo muito, em algum momento as margens começam a ficar muito gordas, não só por causa da paralisação de 2022, mas já estavam aí bastante ficando gordas em algum momento. E aí o que acontece? Todo mundo quer produzir, todo mundo acha que é hora de produzir celulose infinito. E aí existe o excesso da oferta em algum momento. E esse período tende a ser um pouquinho mais longo, infelizmente. No caso da pretoquímica, é mais longo do que a celulose. Eu vejo que a celulose, como a demanda está crescendo muito, não é tão cumprida esse problema aqui de margens ficarem comprimidas por muito tempo. É um período menor, mas ainda assim as margens vão ser apertadas pelo excesso da oferta. O setor elétrico é melhor ainda. O que acontece? Vai ter excesso de energia? Daqui a pouquinho, dois, três anos já, volta ao normal. Sem contar que elas vêm de antecipado, então é mais tranquilo ainda. Cada setor vai ter a sua particularidade, mas a regra é mais ou menos essa. Então esse excesso aqui de oferta acaba atrapalhando em alguns setores mais tempo, outros menos. Eu acho que a celulose vai ser menos que aqui no caso, por exemplo, Braskem. Mas sim, teremos um período aqui de excesso de oferta. E aí quanto mais a China crescer, os óleos principais são na China, quanto mais a China crescer, nessa questão da celulose é a China o principal, mais rápido vai ser superado esse excesso de oferta. Baseado nesse excesso de oferta, existe uma série de reprecificação aqui dos preços. Então o pessoal está com muita incerteza aqui de como vai ser a oferta em relação à demanda e começa a recomendar venda. Só que acontece, em janeiro já era esperado esse decréscimo. Eu fiz um vídeo lá na época, inclusive, dizendo que a celulose não estava caindo, que o negócio estava se mantendo forte. Então isso aí meio que super no mercado, eles mantiveram a cotação ali animada de Klabin e Suzano e agora começam a se reverter, eles começam a ver realmente o perigo rondando. E aí, quando a gente olha as cotações da Klabin e da Suzano, olha só a Suzano. Ela vinha aqui naquele precificação de quedas da celulose, que aconteceu exatamente o excesso de oferta, mas aí no último trimestre do ano, no quarto trimestre, deu uma melhorada muito legal. A gente viu que o quarto trimestre foi muito forte. Aí depois o mercado falou, não, agora vai ficar ruim. Olha como o mercado pensa no curto prazo. Começou a cair muito. O que aconteceu em janeiro? Falou, opa, peraí, não vai ser tão ruim não, hein? Aí melhorou, aí virou, não, opa, vai ser ruim sim. Aí a gente voltou a cair. Então sim, só por esse comportamento a gente vê que ainda existe um risquinho de queda. Porém, Suzano, eu acho que o risco é maior, né? Eu acho que existe sempre um exagero em relação à Klabin. Ela nem é 100% celulosa, a gente viu ali que é 50% e tende a diminuir isso aí. Enquanto a Klabin teve um comportamento similar, só que com menos queda, né? Olha só, caiu aqui. A gente viu aqui uma recuperação no começo do ano, janeiro. E aí depois o mercado fala, não, o negócio vai ser ruim mesmo e volta a cair aqui. Só que ela é menos dependente da celulose que a Suzano. A Suzano é mais volátil, né? Por justiça, né? Ela tem aí mais exposição à celulose. Então a gente relembra aqui, né? O ano meio a meio papel e celulose. E no quarto trimestre deu até aquela subida aqui a celulose, mas tende a diminuir aí nos próximos trimestres, né? Inclusive, como a gente viu lá os custos que impactaram muito, também impactaram aqui na questão dos custos da celulose. Isso aqui também, pelo menos, deve dar uma diminuída, né? Os custos, de modo geral, da Klabin aumentou muito, né? Então isso é um ponto positivo que talvez o mercado não esteja analisando muito, né? A inflação deu uma controladinha aqui, tende a dar uma melhoradinha também na questão dos custos, né? Então não é só o lado ruim, tem o lado bom também. Mas temos um ponto muito importante que é o projeto Puma. E aí ele entra aqui em operação provavelmente no segundo trimestre de 2023. Então nesse primeiro trimestre ele não vai ter. Talvez ali no meio do olho do problema da celulose já venha o Puma para dar uma aliviada, uma animada. Não sabemos, né? Isso aqui é verdade em termos de cotação. O fato é que isso aqui vai trazer mais papel, embalagem para a empresa, né? Muito mais aqui, uma diversificação, novas frentes. Depois eu falo um pouco mais da Klabin novamente para vocês em detalhes. Hoje foi mais assim para a gente ver aqui o cenário macro. Só pense nisso. Que nós temos aqui o ramp-up da Klabin, o MP28, que vai trazer bons projetos de diversificação para a empresa, tá? Mas é muito mais que isso a Klabin. E nós acabamos de ver, ó, dia 6 de março, a empresa aqui inaugurando, né? Uma nova onduladeira, produzindo mais papel ondulado aqui no horizonte do Ceará. 80 mil toneladas por ano. Ela está aqui focando muito em papel e embalagem, né? E comentando o que eu fiz aqui com as ações da Klabin, que eu ainda não tenho em carteira, sempre quando ela bate aqui os 28,20, eu vendo puts abaixo, né? Então eu fiz isso muitos meses aqui, muitas vendas de puts. E agora, nessas últimas quedas aqui, principalmente aqui, eu vendi puts para estar comprando ela. Dessa vez eu fui menos exigente, então ali no caso dos 18 e pouco, então pode ser que eu seja exercido já amanhã de comprar a Klabin. E aí nessa queda recente dela, já vendi um monte de puts, mais para baixo para o mês que vem, tá? Então na casa dos 17 no mês que vem, nesse mês já tem 18, nesse mês de agora. Então está aqui, para esse mês de agora, vendi 100 aqui. É, já tinha vendido antes, né? Isso aqui vai virar pó provavelmente. E essa aqui, 400 a 18,6. Eu estou até pensando aqui se não vale a pena eu fazer aqui uma diminuição, porque eu acho que 400 de uma vez só não faz muito o meu estilo, né? Eu gosto de entrar devagarzinho, talvez eu mude aqui para 300, tá? Mas no momento, se eu deixar 400 mesmo, vamos ver, de repente nem tem liquidez para eu desfazer, 7.224 seria a minha compra na Klabin provavelmente amanhã, tá? Então assim, pode cair? A gente viu ali que é bem possível. Então, se a gente parar para refletir, a Klabin pode cair? Sim, pode cair. Porque o mercado ele precifica que esse excesso da oferta, ele sabe que a celulose vai ter impacto, mas pode ser que tenha mais do que ele precificou. E aí a situação vai ser de mais quedas ainda. Eu acho que não muito, eu acho que o mercado já deu uma boa precificada, tá? E a questão agora é que a gente tem que ver os projetos bons da empresa que tem no longo prazo. Então não precisa ficar tão preocupado no longo prazo, é super tranquilo. Mas o curto está um pouquinho aí, é negócio de ver a celulose. Por mais que a gente saiba que cada vez vai ser menos importante para a empresa, a gente tem que entender que hoje a Klabin está sendo movimentada pela questão da celulose, pela questão do curtíssimo prazo, que é a visão que o mercado geralmente tem, né? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino e comenta aí se você está comprando a Klabin, se você já tem a Klabin ou se você vai passar longe dessa. Um abraço e até o próximo, valeu!